Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que costuma ter aqui no canal. Eu comentei em alguns vídeos atrás, então alguns de vocês já sabem que eu comecei a faculdade de filosofia e nesse momento eu estou fazendo algumas matérias como introdução à filosofia, história da filosofia antiga. Não estou fazendo muitas matérias não, porque eu já faço muita coisa, eu peguei três matérias só. Mas eu decidi fazer uns estudos paralelos em relação às pensadoras da antiguidade. Uma outra coisa a gente viu citada lá nas aulas, mas a ênfase acaba não sendo essa. A gente na verdade está no período que eu estou estudando vendo os pré-socráticos e um pouco de uma perspectiva metafísica na antiguidade. Então a gente não vai ver oficialmente nenhuma dessas mulheres de quem eu vou falar hoje, inclusive porque o material sobre elas é muito escasso. Do mesmo modo que o material, por exemplo, sobre o Sócrates, não existe material do Sócrates, existe material sobre Sócrates. Então pensadores como Platão que falaram nele, e aí existem vários Sócrates por causa disso, porque várias visões diferentes dele. É o mesmo com essas mulheres de quem eu vou falar. Eu estou usando como suporte para esse estudo paralelo um livro de duas colegas aqui do YouTube que tem canais, eu vou deixar os canais delas linkados aqui embaixo, que são a Natasha Hahnemann e a Fabiane Lessa. Elas são professoras de filosofia, são formadas na área, e elas lançaram esse livro que se chama Filósofas, o legado das mulheres na história do pensamento mundial. E elas não falam só de mulheres da antiguidade. Como eu comecei a estudar agora, eu decidi acompanhar a leitura, e eu não vou falar de todo o capítulo da antiguidade aqui, porque ele é muito grande, eu vou falar de três senhoras. Só que, de certo modo, foram importantes, se a gente considerar quem elas influenciaram aí no mundo da filosofia. A gente aqui vai estar falando de Grécia Antiga, até por conta dessa limitação de documentos, de vestígios sobre a existência das pessoas. Então, as autoras decidiram partir da Grécia Antiga por conta de um maior, talvez, número de registros no sentido de menção a essas mulheres, né? Então, hoje eu vou falar para vocês de três mulheres, vou falar assim de maneira bem ampaçã, porque também a ideia é que vocês façam a pesquisa de vocês, ou que vocês vão lá atrás do livro das minhas colegas. Livro que, por sinal, é muito bem escrito, elas são muito didáticas e muito claras, as duas têm experiência no magistério, dão aula para o nível médio. A Natasha é formada pela USP, graduada em filosofia, e a Fabiana pela UFRJ. E elas também têm perfil no Instagram, caso vocês queiram seguir, eu vou deixar tudo aqui embaixo. Então, a gente vai começar falando, eu, claro, estou com minhas anotações aqui, porque nomes gregos, não é, minha gente? Nomes gregos são muito difíceis. E, então, eu vou citar algumas mulheres dessas que elas comentam, nesse primeiro capítulo. A primeira delas é a Teano de Crotona. E ela está associada aos pitagóricos. Os pitagóricos, a gente, normalmente, quando vai estudar os pré-socráticos, começa pelos pitagóricos, a gente começa com esses filósofos, que são chamados os filósofos da natureza, porque eles estão tentando encontrar respostas para as questões do mundo que não sejam religiosas, ou não estejam associadas a mitos, né? Essa é uma tese, inclusive, disputada de o que seria especificamente a filosofia grega. E se não haveria filosofia em outras culturas. A gente chegou a discutir isso lá na aula, na UERJ, inclusive. E os pitagóricos eram pensadores que viam a matemática como o fundamento de tudo, como a lógica por trás da organização do mundo. A matemática seria, então, o princípio constitutivo de todas as coisas. E aí, a Teano de Crotona, ela foi uma pitagórica, né? Acredita-se que ela foi aluna do Pitágoras e depois esposa dele. Ela foi uma mulher do século VI a.C. E alguns pesquisadores atribuem, né? Essa é uma dúvida, a ela uma teoria importante do Pitágoras, que seria a teoria da mente e psicose. Ou seja, da sobrevivência da alma, da transmigração, o que eles chamam de transmigração da alma, que seria a permanência da alma depois da morte do corpo físico. Então, essa alma sobreviveria, ela permaneceria, podendo, inclusive, ocupar outros corpos, não necessariamente humanos, motivo pelo qual os pitagóricos eram vegetarianos, inclusive, né? Então, porque eles acreditavam que poderiam vir a reencarnar. Não sei se eles usavam essa expressão especificamente, provavelmente não. Em outros corpos que não o de humanos. E que a alma aí fazia parte de já num movimento de assese. Pitágoras teria tido ainda duas filhas com a Teano, que teriam seguido aí na carreira de pensadoras pitagóricas. Era uma sociedade, né? Isso é uma coisa importante de se ressaltar em relação à antiguidade grega, né? De que não era em todos os lugares que as mulheres eram aceitas ou bem vistas. Mas entre os pitagóricos era. Mas acredita-se que Teano teria adquirido essa tese da mente psicosa. Ela não teria criado, mas ela teria adquirido de uma outra pensadora chamada Temistocleia de Delfos. A Temistocleia seria uma sacerdotisa de um templo de Delfos, que é um templo dedicado ao deus Apolo. E essas sacerdotisas também eram conhecidas como pitonisas, né? E a Temistocleia é mencionada em alguns lugares como a mestra do Pitágoras. Acredita-se, existe a possibilidade de que ela tenha sido a irmã do Pitágoras. E então o Pitágoras teria obtido dessa sábia, dessa mulher, muitas das suas teorias, inclusive relativas à moral, relativas à ética, a própria tese da mente psicose. E uma tese importante para ele que seria da superioridade da natureza intelectual em relação à natureza física. Então ele teria absorvido esses conhecimentos dessa sacerdotisa de Apolo. A última pensadora que eu quero citar é a Diotima de Mantineia. Mantineia significa a cidade das adivinhas e Diotima também era uma sacerdotisa de Delfos, ou seja, uma pitonisa. E ela é do século V a.C. A Diotima é citada em um dos textos mais conhecidos da filosofia antiga, que é o Banquete de Platão. E Platão coloca Diotima como a autora de um mito de Eros que seria aquele apresentado por ninguém menos que Sócrates. Então, no Banquete, a gente tem um debate, um diálogo, que era muito típico de Platão. o principal personagem seria Sócrates. E Sócrates vai dizer que tudo... Eles estão ali falando sobre o amor, o que eles acham que é o amor, né? E Sócrates vai sair com a seguinte tirada. Ele vai dizer que tudo que ele sabe sobre Eros ele aprendeu com Diotima. E aí ele vai apresentar aquela famosa tese dos seres humanos terem sido seres que foram divididos, de Eros ter sua origem como um semideus, que ele seria filho da riqueza com a miséria e que ele teria herdado da miséria essa questão da falta, né? Então, Eros sempre como aquilo que... ligado a algo que falta, algo que não está, né? Que carece, que está carente. E Eros é um conceito importantíssimo. A gente associa muito ele ao amor, né? Ao amor físico ou espiritual. Mas Eros está associado a uma força primordial que garante a harmonia do universo e a perpetuação dos seres. E vai ser algo muito importante dentro da filosofia platônica, né? A gente pode dizer que boa parte da filosofia platônica é norteada por uma noção erótica. Inclusive, no que ele vai falar da busca pelo bem, né? Pelo belo, né? Que tem significados muito específicos na sua filosofia. Quem fez o meu curso de mística me ouviu falar um bocado sobre isso, né? Do Eros em Platão, dessa busca pelo bem que é uma busca erótica. Busca pelo saber, pela sabedoria, pelo bem, pela verdade. E aí entra aquela questão que, obviamente, muita gente questiona se Diotima existiu ou não. E é engraçado porque nem todo homem citado nesses diálogos tem sua existência questionada. Mas, enfim, muitos questionam se Diotima realmente existiu. Ela não é citada só por Platão, ela é citada por outros como Próculo, por exemplo. E a gente vai ter uma coisa aqui porque, assim, muito se debate sobre esse Sócrates do Platão. Se Platão não inventou esse cara. Não é que não tenha existido alguém chamado Sócrates, mas o Sócrates do Platão não é um cara assim jamais inventado, né? Não é exatamente um retrato ali fiel do Sócrates. mas a questão é que se de fato houve uma influência de Diotima no Sócrates Platão é muito influenciado por Sócrates de uma série de maneiras. Então, a gente teria aí a Diotima como uma espécie de mestra dos mestres. E há algo muito interessante nessa questão da presença feminina na construção do pensamento desses filósofos e algo que as autoras ressaltam muito bem aqui no livro que é o uso inclusive das metáforas para falar dessa aquisição do conhecimento da busca pelo saber. O Sócrates era filho de um escultor e de uma parteira e quando ele vai definir o seu método de pensamento a maieutica com aquelas conversas aqueles diálogos que vão fazendo com que o saber se anuncie mas um saber que já estava ali dentro do sujeito e que instigado pelas perguntas instigado pelo diálogo ele traz à tona esse conhecimento então para o Sócrates ele não estava socando coisas na cabeça das pessoas com quem ele estava conversando na verdade ele estava fazendo esse conhecimento que a pessoa tinha vir à luz eu ia falar vir à tona mas vir à luz como num parto então ele vai usar essa metáfora do parto ele vai usar a metáfora da profissão da mãe dele maieutica significa parto então é muito interessante essa reflexão para a gente ver que mesmo havendo pouquíssima citação dessas mulheres ou pouquíssimo registro ou quase nenhum registro sobre o que elas teriam dito ensinado a gente vai vendo as marcas que elas vão deixando e eu acho muito interessante o modo como as autoras perceberam e apresentaram isso aqui nesse livro estou realmente babando o ovo delas porque são duas pessoas que eu admiro e gosto muito de acompanhar e eu acho que elas fizeram um livro que é muito importante esse vídeo era para falar das pensadoras não era para falar do livro não gente mas é porque eu tenho que dar o crédito do trabalho das duas que é um trabalho muito bom inclusive por ser um livro muito claro ser um livro muito claro filosofia é um assunto difícil e eu acho que elas permitem uma aproximação a gente poderia até dizer que esse é um livro de divulgação científica de certo modo no sentido de que e aí vão me questionar se filosofia é ciência né gente mas enfim vocês entenderam uma tentativa de tornar a pesquisa acessível a quem não necessariamente está na academia a quem não necessariamente é pesquisador bom me digam aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo porque se vocês gostaram eu faço outros a gente ainda teria outras mulheres da antiguidade ainda para citar eu não queria que o vídeo ficasse grande nem cansativo então não falei de todas falei dessas primeiras e se vocês tiverem interesse eu continuo fazendo e é isso vamos lá seguir as meninas acompanhar o trabalho delas que é belíssimo e muito obrigada sempre pela companhia muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho beijo grande até a próxima tchau 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 tchau